Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês, tá bom, gente? Olha, hoje a gente vai testar um novo mapa, né? Que eu falei para vocês que eu ia testar com outro vídeo. Então, já estou testando, vou testar, gente. Eu vou testar. Então, bora para o vídeo? Agora, não esqueça de deixar o like e inscrever no canal, tipo assim, tá? Vamos? Sim, nem tem. Olha, vou, só. Vou, só. Quero bot, quer dizer, ótimo. O meu, só, puta, puta. Começar, criar, sim. Criando sala. Gente, vou botar aqui, não vou botar não. Tá? Olha aí, gente. Hot Welles 1. Muito legal. Gente, olha, hoje o meu jogo não está brigando muito, tá? Oh, gostei. Eu sei que eu vou vir por aqui. Oh, meu Deus. Não. Não, não sei. Olha, eu lembro dos escados. Vamos ver. Eu tenho um pesquisito, peraí. Eu não estou, não faz nada. Mas é legal, meu amor. Se eu, 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 eu. Uh, 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 uh. O que é isso? 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 O que é isso?